Sérgio, como é continuar vivendo, de certo modo, o Sheldon como narrador em Young Sheldon? Então, o Sheldon é um dos personagens que eu mais amo. É também um dos personagens mais difíceis que eu já fiz, né? Fazia ele no Big Bang Theory. A gente tá de pessoas igual os insetos falando. Eu me identifico muito com ele em muita coisa. E assim, foram 12 anos fazendo ele na série, né? No Big Bang Theory. 12 anos? É, a gente fez desde a primeira temporada, a gente gravou na Cinevídeo, passou por vários diretores. Foi a Priscila Morin que começou. Então, ela que deu o tom pra ele, me ajudou a chegar nele e todos os outros dubladores também. E aí, a série acabou, só que tem a série que é o spin-off, que é o Young Sheldon, né? Que é a série dele, criancinha, mostrando a infância dele, que é narrada pelo Jim Parsons também. E aí, ela é gravada pelo grupo Macias, lá de São Paulo. E desde o primeiro episódio, eles me chamaram pra fazer, pra eu dublar ele nessas narrações. Então, assim, às vezes são duas ceninhas por episódio, uma coisinha super curtinha. Às vezes no iniciozinho do episódio, às vezes no final, às vezes fala uma coisinha no meio. Tem episódio que nem entra e nunca aparece, é só a voz dele. Então, assim, serve pra matar a saudade. Mas não é a mesma coisa que dublar o episódio. E eu lembro que era engraçado que no início eu tinha uma dificuldade pra fazer ele. Porque ele falava muito rápido, muitos termos complicados. E muito cheio de nuances, muito cheio de trejeitos, de coisas diferentes que eu tinha que pontuar muito bem. Pra não simplesmente parecer dublado. Tinha que sair, ficar orgânico, tinha que ficar vivo. E eu lembro que no início eu tinha dificuldade que no final já foi ficando no sangue. Eu já entendia ele, eu já sabia quando ele ia reagir. Já sabia a cara que ele ia fazer. Depois de 12 anos eu já conhecia tanto ele que já tava fácil, sabe? Que eu, tipo, conseguia olhar pra outras coisas. Conseguia, às vezes, trabalhar melhor o texto, sabe? Porque a interpretação já tava saindo natural pra mim. Eu já entendia exatamente como ele falava. E era engraçado que às vezes, tipo, principalmente no início. Quando a gente começou a gravar, já tava sendo exibida a segunda temporada. A gente começou a gravar a primeira. Então tinham vários episódios pra gente gravar de uma vez. Que a série já tinha sido exibida. E aí a gente gravava, tipo, quatro episódios por dia. Eram bloquinhos de quatro episódios. Então eu ia num dia e gravava os quatro episódios. E no final do dia eu saía falando que nem ele. Eu tava usando as mesmas entonações dele. E eu percebi isso quando eu não saía sem voz. Porque também acontecia. Deu gravar, ficava seis horas gravando direto. Falando, falando, falando. Chegava no final, já tava a voz falhando, sabe? E aí a gente já viu que não dava pra fazer. E aí começar a botar menos tempo, dividir em mais dias e tal. Esse início pra eu conseguir. E no final, que a gente já tava fazendo um episódio por semana. Já era super de boa. Super tranquilo. Eu acho que tem um fator também que ajuda muito. Que é o fato da sua carreira como químico. Ela ter sido de grande auxílio. Inclusive até na correção. Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro, eu lembro. Eu não lembro, eu lembro, eu lembro. Obrigado.